Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui agora, Senhor, reunidos como igreja para prestar-te a Ti um corpo de louvor e adoração, para expressarmos a gratidão que vai no nosso coração pelos muitos benefícios que o Senhor tem feito recair sobre cada pessoa que aqui está. Estamos aqui, Senhor, ao término de mais um dia, e durante esse dia as misericórdias do Senhor foram constantes sobre a nossa vida, e nós fomos protegidos pela Tua graça, pelo Teu favor, e fomos libertos de muitos perigos, porque o Senhor é extraordinariamente bom, e a Tua bondade tem sido usada para beneficiar a cada um de nós. Por isso, Deus, aceita agora o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Mas estamos aqui também para dizer da nossa alegria por um motivo muito especial. E o motivo, Senhor, dessa nossa alegria de estarmos aqui hoje na Tua casa, adorando o Teu nome, é porque nós estamos comemorando com alegria, com satisfação, prazerosamente, o presente que Tu deste a hernia, permitindo que ela completasse o 15º ano da sua vida, cheia de saúde, cheia de vigor, cheia de sonhos, cheia de expectativa, Senhor. Toda eternidade nós privaremos da companhia dele, formando a própria família dos queridos. Ó Deus, esse é o motivo maior da nossa gratidão. Não é que ela está me levando 15 anos, é que ela foi encontrada por Jesus Cristo, teve seus pecados lavados pelo santo e do Senhor Jesus, e recebeu de Jesus a vida em terra lá. Uma vida que não tem mais fim, não apenas isso, mas é uma vida com qualidade da vida do próprio Senhor Jesus Cristo. obrigado, Senhor, por esse momento. Nós Te adoramos, bendizemos o Teu nome, Te glorificamos a beleza, da Tua santidade, nós nos inclinamos a partir da Tua majestade, Senhor. E nós Te dizemos agora muito obrigado pela vida da vida de Ele, principalmente, muito obrigado por aquilo que eu fizeste da vida de Ele. Tira o nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.